Olá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no FIFA 24, EA Sport 24 Lacração, novo game da EA, vamos lá. FIFA da Diversidade E olha, em melhorar o guardiola, hein. Caralho, moleque, meu Deus. Caralho, Zidane, mané. A Zidane é uma cara de retardado. Caralho, meu Deus do céu. Olha a cara desse Zidane, galera. Puta que me pariu. Caralho, olha. Virgin Van Dijk. Ficar tudo misturado, os times tudo misturado, banheiro coletivo homem. É o banheiro coletivo de clubes. Todos os times misturando o mesmo, usando o mesmo vestiário. Daqui a pouco vai ter mulher e o caralho. Caralho, quem chegou? Olha a cara desse backhand, meu Deus do céu. Olha a cara desse backhand. A minha cara tá na frente do backhand, né. Porra, entrem lá no clipe e vejam esse backhand, galera. Malvadeza. Olha lá, é tudo misturado, galera. Homem e mulher no mesmo lugar. Caralho, meu Deus do céu. Caralho, meu Deus do céu. Olha o Speedmart, não é Speedmart? Olha esse boneco do Haaland. É do mesmo tamanho da mulher aqui, ó. Ó, o Haaland é do mesmo tamanho dessa mulher. Se bem que essa mulher é aquela francesa que é gigante, mas olha o Haaland. Olha o cabeção do Haaland. O boneco é esse, cara. O que você tem que fazer é jogar. Rodraigo. Ronaldinho, gaúcho, magro. Olha o backhand. Olha o backhand. O backhand. Olha só, galera. Preste atenção. O backhand. Ah, não. É porque estão em cima de alguma coisa, né? O backhand é menor do que a... Qual o nome dela, cara? Não é aquela bonitinha ali? Esqueci o nome dela dos Estados Unidos. Marquinhos. Virginia Van Dyke. Quem é esse maluco aqui? O Isaac, mano. Caralho, é o Isaac. Braço quebrado do Isaac. Que que? Meu Deus. E olha esse sacá aqui. A sacá. Olha a cara de maluco. Pelezão lá atrás. Anderson Leonardo, do Molejo. Ele se envolveu com travesti. Lógico que ele não ia ficar fora do game, né? Drogue. Care. Galera, eles botaram homem e mulher pra jogar junto. Não, esses sorrisos são ridículos do FIFA, cara. Meu Deus do céu, cara. Não, só falta ser cada um com uma cor de time mesmo, né? Juntou com a careca do Adrena pra ficar mais diverso ainda. O leo socialista. Cara, meu Deus do céu, cara. Olha o Beckham que eu falei pra vocês, ó. Olha a cara do Beckham. Quem é esse maluco aqui, cara? Que tá sentado com o Beckham? Olha a cara do Beckham. Olha a cara do Beckham. É a Belligan. Olha o shortinho do maluco aqui. Olha a roupinha. Caralho, FIFA banheiro coletivo, cara. Olha, maluco. Que faz? Como o que chew esse joguinho não é uma realidade? Mas Não tem medo. Cada um mês errors e te procurar. Que nos levante TV para se tornar melhor e... Cara, quem é esse cara? O Speedmart. Quem é esse cara aqui, o Speedmart? Ah, é o McAllister. Ah, tá. Um Ronaldinho magro. Caralho, cara. A novidade do FIFA é jogar homem junto com mulher. Meu Deus do céu. Esse aí eu não vou nem testar, galera.